Olá pessoal, tudo bem? Encontrei um game aqui bem bacana Feito por um fã de jogos de nave, né? Feito por um japonês chamado de Heridas Segundo a pronúncia em inglês O Genetuzu Isso que eu tô falando são os Google Tradutor que traduziu o som do título assim, né? Ou aqui é brasileirado, como se lê aí Genetos Tem algo a ver realmente com... Hum... Genética, eu diria Eu vou deixar aqui na descrição O resumo, né? Do que se trata o jogo Mas uma coisa que eu quero destacar É que esse jogo, ele conseguiu, na minha opinião Homenagear os mais diversos jogos de nave de todos os tempos Inclusive quando você zera, né? Pode ser no modo iniciante, normal Aparece os jogos que foram a inspiração Então quando você adivinha um deles, você fica Olha só! Acertei! Minha memória é boa! Bom, o jogo tem um esquema bem bacana Que é assim Conforme você vai passando de fase Você começa numa fase tipo, né? Lembra muito Space Invaders Aí depois aparece Generator Shift Você aperta a tecla Shift no teclado Aí sua nave muda, né? Inclusive dá um... Um efeito assim de explosão bem bacana Pra você saber a hora que muda A velocidade do jogo, assim, ela não é muito rápida Dá muito tempo de você desviar de alguns inimigos O jogo, ele começa tranquilo Depois ele vai virando, né? Um Bullet Hell E eu gostei do final Eu achei, assim, bem surpreendente Você usa dois botões, né? Eu usei o X e o Shift Aí pros mísseis Que isso você vai ver na gameplay mais pra frente Eu consegui aí zerar, né? Primeiro eu tinha zerado no Iniciante No Beginner Aí depois eu fui pro normal O jogo, ele é bem generoso Aí com as vidas Um detalhe Se você jogar no modo Free Que eu ainda não testei Mas creio que tenha... Continue E o seu recorde não vai salvar Então... Eu acho que seria melhor Se vocês ligarem a pontuação Assim como eu tenho me importado Jogar aí no modo... Normal aí do jogo Eu espero que vocês gostem E comentem aí se já jogaram Ah, eu vou deixar aqui No nome do criador, o site A música do jogo é fantástica E vale muito a pena Bom, quando vocês baixam o jogo, né? Direto do site oficial Vem um manual em japonês E em inglês também Dá pra entender muito bem Principalmente como Altera, né? O tamanho da janela Que eu reduzi aqui Pra poder gravar A gameplay, ela teve um pequeno assim Não vou dizer erro É que teve um... Lá em 26 minutos, é... No começo eu tava mantendo pressionado Shift no teclado Pra poder lançar o míssil O computador tava mandando um aviso Pra... Se não queria alterar A configuração da tecla Algo assim, né? Então vocês vão ver Um pequeno pedacinho de janela No canto aí da tela, né? Sempre quando eu for tacar os míssil No último boss Mas... Espero que... Gameplay... Façam vocês terem uma... Vontade de jogar Ou pelo menos... Compartilhar, né? O site Ou até mesmo o meu vídeo aí Com os amigos Espero que todo mundo jogue aí É isso aí Obrigada a todos pelo apoio no canal E até a próxima Música Tchau, tchau. 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 Tchau.